Todos nós temos uma coisa em comum, o que nos diferencia é como nós usamos essa coisa em comum. Eu explico tudo para vocês hoje quando a gente for ler o comecinho aqui do discurso do método do Descartes. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um trecho para a gente comentar, a gente ler, a gente se aprofundar. E dessa vez eu trago para vocês aqui o comecinho da primeira parte desse livro, desse texto tão importante do René Descartes chamado Discurso do Método, ou em algumas traduções, Discurso sobre o Método. Mas antes da gente aprofundar aqui nessas linhas, vou pedir para você se inscrever no canal se você é novo por aqui ou se você ainda não se inscreveu, apesar de já ter assistido outros vídeos, para você também curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que se interessam por filosofia e não esquecer de conferir os links aqui na descrição. Bom, várias obras que a gente chama de obras brasilares da filosofia, colocando aqui a República de Platão, colocando aqui a Suma Teológica de Tomás de Aquino, colocando aqui as Críticas de Kant, essas grandes obras, dentre elas também o Discurso sobre o Método do Descartes, ou até mesmo as Meditações de Descartes, elas começam com uma introdução que tentam colocar todos nós numa única página ali daquele discurso do filósofo. Nesse caso, a página comum que a gente vai conhecer aqui em Descartes, ela já havia aparecido, por exemplo, no Aristóteles, ela vai voltar a aparecer no Kant, que é a ideia de que todos nós possuímos uma coisa em comum. Como eu disse aqui no começo do vídeo, e já vou dizer para vocês o que é, é a razão. É o que ele vai chamar aqui no texto, ou na tradução ficou, assim como bom senso. Essa razão, essa capacidade de raciocinar, esse pensamento é que, primeiro, nos torna seres humanos, segundo, nos dá a capacidade de conhecer a verdade ou de tomar bons caminhos para conhecer a verdade, e terceiro, é o que nos faz filosofar. Dada essa introdução, então vamos direto aqui para o texto, né? O bom senso é a coisa mais bem repartida deste mundo, porque cada um de nós pensa ser dele tão bem provido que, mesmo aqueles que são mais difíceis de se contentar com qualquer outra coisa, não costumam desejar mais do que o que tem. O que ele está dizendo aqui? Primeira coisa que vocês precisam saber, né? Bom senso, toda vez que ele falar nesse texto, pensamento, razão ou mais. A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Porque ele vai dizer que todos nós temos. E até aqueles que são exigentes com as coisas que têm, que desejam muito, né? Quando vão dizer assim para eles, olha, você quer algo diferente disso? Você quer que perder a razão, o bom senso, para ganhar outra coisa? Essas pessoas vão negar esse convite, né? Não é verossímil que todos se enganem. Ao contrário, isso mostra que o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, vocês estão vendo aqui que a ideia é de razão mesmo, é naturalmente igual em todos os homens. Vamos parar por aqui para dizer. Descartes está dizendo que a capacidade racional, ela é naturalmente igual. A gente nasce com ela. Então não é dada, não é conquistada, tá? Ela está em nós. Mas aqui ele vai começar a frase do seguinte. Não é verossímil que todos se enganem. Ao contrário, isso mostra o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso. Então essa razão, ela existe em nós para que a gente possa distinguir o verdadeiro do falso. E não é verossímil que todo mundo esteja enganado nesse caso. Por quê? Se a gente tem a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, bom, se todo mundo tem essa capacidade, então seria verossímil que todos, ao invés de se enganarem, na verdade, conseguissem encontrar o que é verdadeiro ou que acertassem ou que julgassem bem a realidade. E assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nosso pensamento por diversas vias e de não considerarmos as mesmas coisas. Então, de novo aqui, reiterando o que eu acabei de dizer. O que o Descartes está falando é que toda vez que a gente discorda um do outro em relação ao conhecimento, em relação a esse conhecimento da verdade, do caminho do conhecimento, não significa que nós estejamos divergindo na opinião. Significa que uns se conduziram melhor pela via do conhecimento e outros não. O que ele está dizendo aqui no finalzinho, dessa frase que eu li, é o seguinte, nosso pensamento, serem umas mais razoáveis do que outras. Quer dizer, a diversidade das nossas opiniões, elas se devem ao fato de umas ter mais acerto que outras. Ou, em outras palavras, aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, parece que acerta mais aquele que sabe usar o seu aparato. É como se nós tivéssemos ferramentas iguais, uns tivessem mais treinamento para usar essa ferramenta, ou tivessem mais habituados a usar essa ferramenta, ou soubessem para que essa ferramenta funciona, serve, como utilizá-la, e outros não. Porque não basta ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. Então, o que eu estou falando? Não basta ter a boa ferramenta, o que importa mesmo é saber aplicá-la, né? As grandes almas são capazes dos maiores vícios, como das maiores virtudes. E os que andam lentamente, podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho direito do que os que correm e deles se afastam. Interessante, né? Antes da gente continuar, então, aqui a leitura, vou dizer para você que tem um mapa mental especial preparado com o conteúdo da filosofia, ou não, mais de um, da filosofia de Descartes, lá no site do Filosofares. Se eu fosse você, ia conferir. O link está na descrição. E aí, agora ele vai começar a falar de si, né? Quanto a mim, nunca presumir que o meu espírito fosse, em nada, mais perfeito que o do comum. Aí é a clave da modéstia, né? Eu, filósofo, matemático, super inteligente, fiz várias coisas. Mas, olha, eu consegui isso tudo, não porque eu sou melhor do que você, especial, né? Então, está dizendo isso, olha, o meu espírito não é nada mais do que o comum, frequentemente tendo desejado possuir o pensamento tão pronto ou a imaginação tão clara e distinta ou a memória tão ampla ou tão presente como os outros. Quer dizer, inclusive, a ferramenta é a mesma e também os desejos, né? Querer desejar o pensamento pronto, a imaginação clara e distinta, a memória ampla e presente. Quer dizer, isso todo mundo, na cabeça do Descartes, deseja, né? E não sei de outras qualidades que sirvam para a perfeição do espírito, por quê? Quanto à razão ou ao senso, né? Aqui a mesma coisa, que é a única coisa que nos faz homens, então, olha, presta atenção o que eu falei lá no começo do vídeo, e nos distingue dos animais, né? Reverberando aqui a tradição racionalista da filosofia, dentro, inclusive, do que Platão já havia dito, mas também dentro do que o próprio Aristóteles já tinha dito, né? Esse traço que nos distingue dos animais. Quero crer que existe toda, inteira, em cada um de nós, seguindo eu, a esse respeito, a opinião dos filósofos, que dizem que só há mais ou menos entre os acidentes, e não entre as formas ou natureza dos indivíduos de uma mesma espécie. Quer dizer, as formas, né? Buscando aqui de novo a inspiração aristotélica, as formas, aquilo que é dado em nós metafisicamente, que faz com que nós sejamos nós mesmos, isso, inclusive eu tenho um vídeo no canal sobre isso aqui em Aristóteles, vai ficar mais fácil vocês assistirem em seguida. Isso é dado em todos. O que muda em nós são os acidentes, aquilo que nos diferencia, né? A cor da pele, o cabelo, a estatura, o tamanho da cabeça, e aí vai todas essas diferenciações que têm a ver com os acidentes, tá? Então, a espécie, ela se seleciona, ou ela se identifica, pela forma. A forma do ser humano ser um ser racional e capaz de pensar. Daí ele vai continuar dizendo sobre si, né? E aí, mas indo para o finalzinho do trecho que eu separei aqui com vocês, todavia é possível que me engane e que seja talvez um pouco de cobre e de vidro o que tomo por ouro e diamantes. Quer dizer, ele está continuando aqui nessa questão de ser modesto, dizendo, olha, eu mesmo posso me enganar, né? Tomando por cobre e por vidro aquilo que seria, na verdade, ouro e diamantes. Quer dizer, acho que é o oposto, né? Tomando por ouro e diamantes aquilo que é cobre e vidro. Sei quanto estamos sujeitos a enganos no que nos diz respeito e quanto também nos devemos ser suspeitos os juízos de nossos amigos quando não são a nosso favor. Mas gostaria de mostrar nesse discurso, então aqui a introdução de novo, né? Discurso sobre o método do método. Gostaria de mostrar nesse discurso quais foram os caminhos que segui e de nele representar a minha vida como num quadro. a fim de que cada qual a possa julgar e que, vindo eu, a saber pelo rumor comum as opiniões que se formarem a esse respeito, seja isso um novo meio de instruir-me que acrescentarei àqueles de que costumo servir-me. Quer dizer, ele está dizendo, olha, inclusive esse vídeo serve como uma apresentação do livro para vocês, tá? Quem quiser continuar lendo, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ele está dizendo o seguinte, olha, aqui eu vou apresentar para vocês o caminho que eu sigo, que eu vou seguir para conhecer, para saber das coisas, para usar bem essa razão. Inclusive, eu estou mostrando para vocês o melhor caminho que eu tomei, que aí ele vai dizer aqui que é abrir mão das dúvidas, desconfiar de tudo, ele vai falar do cógito, depois ele vai falar aqui também da dúvida hiperbólica, que começa todo o método dele, né? Mas também está dizendo, olha, para que vocês leiam e me digam também se eu preciso mudar ou melhorar em alguma coisa, porque o intuito comum é que nós utilizemos, todos nós, o mesmo instrumento bem, né? Que todos cheguemos ao lugar comum. Quer dizer, aqui tem aquele pressuposto comum dos grandes filósofos de que todos nós podemos conhecer a verdade se usarmos bem a razão ou, nesse caso, se pudermos abrir mão de coisas também que atrapalham a razão, sejam os sentidos, sejam os enganos, sejam as falsas verdades, e aí cada um vai levar para o seu lado. Enfim, conheci esse texto, já tinha lido, eu consegui trazer novos aspectos para você, quer saber mais? Então, me conta aqui nos comentários e olha aqui também do lado dois outros vídeos, tá? Vou deixar então um do Aristóteles, como eu falei, e vou deixar aqui um completasso sobre esse mesmo livro, tá? Ali eu não aprofundei tanto, mas eu fiz um panorama bem abrangente sobre a obra e apontei os principais pontos, apontei os principais pontos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima aí, tchau!